Boa tarde, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, nós ainda vamos continuar a falar sobre o tema biodiversidade, né? Sabe por quê? Porque dia 22 de maio, tá? Hoje já é 20, né? Dia 22 de maio é dia da proteção da fauna brasileira e o tema do Dia Internacional da Biodiversidade. Então aqui, dia 22 de maio é Dia Internacional da Biodiversidade, tá certo? Bom, na aula passada a gente viu o conceito do que é a biodiversidade, que inclui o quê? Tudo, né? Todos os seres vivos que existem no planeta, né? Dependente de raça, de cor, e a gente comentou, né? Sobre essa biodiversidade, essa diversidade biológica. Bom, então, o Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade. Contudo, existem animais presentes nas regiões brasileiras que podem ser extintos em poucas décadas. Bom, o Instituto Néstico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente divulgaram em 2016 o livro vermelho com a relação dos animais ameaçados de extinção no Brasil. Bom, então hoje eu vou mostrar um pouquinho de alguns animais que estão extintos aqui no Brasil. Não todos, porque é uma lista muito grande. Seria duas aulas para que a gente pudesse falar de animais extintos. Mas vamos conhecer pelo menos alguns, para que a gente possa ter um pouco de conhecimento em relação a esse assunto. Tá certo? Bom, na aula passada eu pedi para que vocês pesquisassem, né? Fizessem uma pesquisa relacionada a esse tema, extinção de animais. Bom, parabéns aos alunos que enviaram a sua lista de animais extintos. Muito bom a participação de vocês. Parabéns pelo esforço, pela dedicação e principalmente pela participação, tá? O seu aprendizado é importante. E quando você participa, vocês estão o quê? Aprendendo, tá bom? Bom, então vamos ver agora o nosso primeiro animal que está em extinção, que é exatamente a arajuba. É uma arajuba. Ou seja, observe a cor dela, né? É um animal que a gente não vê por aqui. Então, a arajuba, também conhecida como guaruba, é uma ave verde e amarela que existe somente na Amazônia. Ou seja, da cor do Brasil, né? Representa a cor do Brasil. E vem sofrendo com o tráfico e o desmatamento do bioma. Bom, então está uma das causas, né? Do desaparecimento dessa ave. Assim como de outras, de outros animais. Que é o quê? O tráfico. O que é isso, crianças? O tráfico é quando as pessoas vão lá, né? Na natureza, capturam aquele animal bonitinho e colocam pra vender. Que é crime aqui no Brasil. Nós não podemos fazer isso. Prender os animais e depois vender. Isso é um crime muito grave, né? Então, temos que ter cuidado com isso. E mais um outro animal. Ariranha. Olha só. Bom, a ariranha, também conhecida como lobo do rio ou lontra gigante. Pode ser encontrada no Pantanal e Amazônia. Está ameaçada de extinção em risco vulnerável, conforme apresentado pelo livro vermelho. Bom, então, quem tiver curiosidade, né? Pode fazer uma pesquisa lá nesse livro. Procurar, né? Na internet. Que tem um livro vermelho, onde tem o nome, né? Dos animais. Todos os animais que estão em extinção aqui no Brasil. Então, está aí a imagem desse animal que nós não conhecemos aqui na nossa região. Só na Amazônia e no Pantanal. Bom, temos aqui também, né? A baleia franca do sul. Vem um animal diferente, olha só. Essa baleia franca do sul, também conhecida como baleia franca austral, aliás. É encontrada no litoral brasileiro. Ela vem sofrendo com a caça, a pesca, bem como a poluição das águas. Bom, então, a gente pode observar que tem vários fatores que fazem com que os animais sejam extintos, né? Por exemplo, a maneira como nós lidamos com a natureza. Quando a gente não preserva o nosso meio ambiente, tudo ao nosso redor, a nossa biodiversidade, ela vai também desaparecendo, junto com a nossa falta de cuidado. Bom, então, a gente pode observar que o que tem deixado muitos animais extintos é a nossa falta mesmo de cuidado com eles. Como, por exemplo, o fogo, a poluição. Bom, aqui nós temos o boto cor-de-rosa. Que o boto cor-de-rosa também é endêmico dos rios da Bacia Amazônia. Sendo considerado o maior golfinho de água doce. E conhecido pela lenda de que ele seduz moças solteiras. Bom, então, esse também é um animal que está desaparecendo. E, né, tem uma lenda, tem uma história por trás de tudo isso daqui. E, é claro, né, que vários deles, a causa maior não é só a caça, mas também a poluição, né, que o homem polui e contamina as águas, né, causando vários tipos de doenças e mortes desses animais. Então, nós temos também o cervo do Pantanal. Olha só, né, que é animal bonito. Bom, o cervo do Pantanal é o maior cervo da América do Sul. Além de ser encontrado no Pantanal, esta espécie vive também nos biomas da Amazônia e o Cerrado. Bom, então, ele vive, é um animal que vive também aqui na nossa região, né. E que muitos, né, a gente percebe que a extinção dele vem surgindo pelas queimadas e também pela caça, né. O homem caça bastante esse animal, não só para a venda, mas também para o consumo de sua carne. Esse outro animal também, né, é um tipo de animal que a gente não vê muito por aqui, que é o Cuchil Preto. E nós temos também o gato Maracajá. O gato Maracajá, ele sofreu durante décadas com a caça para a venda de sua pele. Olha só, né, a pele dele parece a pele de uma onça, né. E ele é encontrado nos biomas da Amazônia, do Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Bom, então, nós podemos encontrar essa espécie em várias regiões, em vários tipos de climas, de biomas, como ele retratou aqui nesse texto. Também conhecido como gato do mato. Bom, e aqui nós temos a Jacutinga, olha só, né. A gente conhece vários lugares com esse nome de Jacutinga, mas nunca conheceu que animal é esse, né. Olha só, aqui. Que animal lindo. Bom, então, a Jacutinga é uma ave de médio porte endêmica da Mata Atlântica, que vem sofrendo com a caça e perda do habitat. Bom, isso aqui é um dos maiores problemas, né, a perda do habitat, porque com as queimadas, os animais, eles vão saindo do seu habitat natural e vão para outros. e nessa mudança, né, por causa das queimadas, eles acabam não se adaptando e morrendo, desaparecendo da nossa natureza. Isso é algo que tem acontecido bastante. Bom, e temos aqui também a lagartixa da areia, né, muito parecida com a lagartixa que a gente vê nas paredes da nossa casa, né. Bom, então, a lagartixa da areia é uma espécie endêmica do Rio de Janeiro e tem como habitat as faixas de areia. Observe aí, né, ó. Então, as quais se estendem por aproximadamente 200 quilômetros, ou seja, gostam muito da areiazinha da praia. E, né, vem sumindo, né, por conta de quê? Por conta da urbanização. Ou seja, as pessoas estão construindo cada vez mais próximos, né, da areia. Então, elas vão desaparecendo, vão perdendo o seu local, sua casa, o seu habitat. E aqui nós temos o pica-pau amarelo. É, aqui a gente vê de vez em quando o pica-pauzinho da cabeça vermelha e esse aqui é o pica-pauzinho amarelo. Bom, o pica-pau amarelo é uma ave também endêmica do Brasil, sendo originalmente encontrada entre os estados de Alagoas até o Rio de Janeiro. Bom, então, é uma ave também, né, que tem, muito bonita, que está sumindo. E mais uma outra ave é o soldadinho do Araripe. Olha só, né, que encantador. Bom, o soldadinho do Araripe é uma ave que vive na Caatinga, em área restrita da Chapada do Araripe, no Ceará. Então, é uma ave, né, que está desaparecendo daquela região. E a gente sabe que também, né, o homem, ele está tirando o habitat desses animais por causa de quê? Porque estão derrubando, não só queimando, mas derrubando também para plantações, grandes plantações. E tudo isso, né, temos as vantagens e as desvantagens. A vantagem é a tecnologia ter mais alimento e a desvantagem é destruir, né, o nosso habitat, causando alguns outros problemas maiores para a humanidade. Bom, e aqui nós temos, por último, o Tatu Bola, olha só, né, que foi símbolo da última Olimpíada, né, que foi aqui no Brasil. Bom, então, o Tatu Bola também é um animal que está em extinção, que está desaparecendo. Bom, ele existia na nossa região também, né, aqui na região de Cerrado. E, bom, diante desses animais que eu coloquei aqui para vocês, né, e o que vocês também me citaram. Bom, a gente tem que fazer o quê? Temos que refletirmos um pouco, né, sobre os cuidados que nós devemos ter. Até porque nós somos o quê? A geração futura. E devemos conhecer, né, as causas e tentá-las evitar para que esses animais consigam recuperar o seu habitat natural, certo? Bom, então, nós finalizamos a nossa aulinha de hoje e eu deixo para vocês uma outra pesquisa, tá? Eu quero que vocês me pesquisem o nome de dois animais que estão extintos e a causa, né, da sua extinção que pertence ao nosso estado Piauí, tá certo? Então, um cheirão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!